Música 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 Olá Samorandes e Guestas do meu canal do Youtube Beleza? Como vocês estão? Vocês estão de boa? Vocês estão tranquilo? Então está ok Bem, eu recomendo Que antes desse vídeo, vocês vejam O vídeo do Saito, sim Ele realmente existiu E também ele faz parte desse vídeo Calma, vocês já vão entender se vocês Assistiram o vídeo do Saito Beleza? E sim O Samurai que nós vamos falar Hoje, ele fez participação no Anime Samurai Shizou, Hunori Kenshin Como a maioria conhece Que ele foi baseado Que o Kenshin foi baseado nele Ok? Mas eu vou explicar a história dele Desde o início Como ele virou o Battosai O Hitokiri, o famoso Hitokiri Battosai Que muitos me apelidam também Por aparecer com ele Mas enfim, sem enrolação, vamos para o vídeo Ok? O Kawakama Gensai, como ele era chamado Que era o nome dele de verdade Ele nasceu em 1834 E morreu em 1872 Mas espera lá que eu vou contar A história dele desde o início Mas sem enrolação A partir dos 11 anos de idade Ele já começou a treinar Kendo Para saber lutar Saber mexer, manusear uma espada Ao contrário do que muitos pensam Por que ele ter se tornado Um Battosai Um Hitokiri A família dele era uma família muito bem estruturada Ele tinha irmão, tinha pai, tinha mãe Tudo perfeito Mas ok Ele foi treinando E com 16 anos Ele já começou a servir o castelo Kumamoto Que foi a cidade onde ele nasceu Foi se passando o tempo Ele apenas foi sendo um peãozinho de obra Até que então em 1850 ele começa a agir Porém ele não começa a agir por conta própria Ele sempre foi um mercenário até então Ele estava sob o domínio do castelo Então ele só recebia a ordem E matava legalmente entre aspas Mas não deixava de matar Ele matava bastante gente em nome desse castelo Da maneira dele Por causa que ele criou o próprio estilo Que seria o estilo que o Kenshin usa Eu vou colocar o nome aí Não, não é o Hitemitsuguri Que esse nome é falso Eu vou colocar o nome verdadeiro Aí de boa Ele foi seguindo a vida dele Já em 1861 Ele casou com A Missal Ateiko Que foi a filha do mestre dele Que ensinou quindulho para ele Que ensinou as artes Foi piorando a partir daí Até que então em 1864 Ele acabou matando Sacou uma chozã O cortando ao meio No meio da rua Em planos do dia Na vista de todo mundo Foi aí então que ele foi pego E foi preso Só que ele ainda não foi executado Ele ficou preso até o Até o início do governo da era Meiji Foi então que ele foi solto Aí de boa Ele mudou seu nome para Colta Genben Ele foi seguindo normalmente a vida dele Só que aí o governo Viu quem ele era realmente E preparou uma armadilha Na qual ele foi pego Mantido prisioneiro Em 1872 Ele foi executado Ele não teve nenhum túmulo especial Como o Saito teve Como os outros samurais de grandes nomes tiveram Ele foi apenas mais um ronin Que morreu sendo indigente entre elas Eu espero que vocês tenham gostado Dessas informações E eu vou trazer Pretendo trazer mais vídeos Sobre outros personagens de Samurai X Que logicamente Que fizeram parte da história real Não vou trazer qualquer figurante não E valeu Até a próxima